Olá, combatente! Parabéns por ter adquirido o nosso curso completo para Polícia Militar de Pernambuco. E se você ainda não adquiriu, dá tempo. Aqui quem fala é o professor Juliano César, do Preparatório Jatacei, o professor mais caveira do Brasil. Eu creio que você já teve acesso ao edital do concurso. Eu deixarei o link na descrição do vídeo. Eu vou te ensinar de maneira simples e direta ao ponto, fazendo você estudar de maneira profissional e não amadora, para alcançar o seu sonho de ingressar na Polícia Militar de Pernambuco. Para te dar um ânimo e provar que é possível se preparar de maneira simples e caveira, eu disponibilizei a resolução de 25 questões de português e matemática que serão cobradas em seu concurso. Para facilitar e potencializar ao máximo o seu desempenho, eu disponibilizei um cronograma caveira de estudos, afinal, a estratégia faz parte do sucesso nas batalhas. Aqui eu vou te ensinar a estudar de maneira organizada, por este cronograma. Passo a passo, uma vez caveira JC, você será forjado para vencer esta batalha. Eu gostaria que você compreendesse que esse não é um simples cursinho. Trata-se de um curso que poderá te transformar em um policial militar. Não é um enlatado de curso que estava gravado e que eu juntei vídeo-aulas para poder disponibilizar para vocês da noite por dia. Não, iremos disponibilizar de maneira gradativa as gravações de nossas aulas e o foco exclusivo é este concurso. Então, nós focaremos na resolução das questões da banca e a UPI e eu tenho certeza que iremos fazer o melhor trabalho. Caveira, iremos detonar essa prova e você será um policial militar. Bom, primeiramente eu quero que você imprima o conteúdo programático com as tabelas de horário. Tem que imprimir e você vai entender por quê. O conteúdo programático é importante que você imprima, porque na medida que você for estudando os assuntos do edital, você deve ir riscando. Por exemplo, hoje a aula de português, no nosso quadro, no nosso cronograma de horário, você vai riscar, vai colocar o nome da disciplina. Mas é aqui que você vai riscar a matéria que você estudou. Hoje eu estudei leitura e intervenção de texto. Vamos colocar amanhã, a gente estuda aspectos semânticos do vocabulário da língua. Em matemática eu estudei, vamos colocar progressão aritmética e progressão geométrica. Percebam que eu pulei função, porque ela vai vir depois. Depois eu estudei juros simples e compostos, assim por diante. Vai chegar o momento que você vai ter estudado 100% do seu edital e sabendo que você marcou todo o conteúdo. Isso emite para o seu cérebro uma ordem de comando falando você é caveira, você estudou todo o edital, você vai gabaritar a prova. E isso é muito importante, essa autoconfiança para que você seja aprovado. Bom, agora falando do quadro, eu quero trocar a cor da caneta aqui. Permita-me só fazer a troca. Então aqui cada um tem uma rotina. Eu quero imaginar que você trabalha 8 horas da manhã, sai do serviço às 18 horas e adquire o nosso curso online ou frequenta o curso presencial. Eu quero que você entenda que eu estou imaginando uma hipótese, mas você tem que adaptar os seus horários. Por isso que esse quadro vai em branco, ok? Imagina que você, assim como eu, gosta de acordar cedo para estudar. Você acorda às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã você acorda. Às 6 horas da manhã a gente faz a troca de assunto de matéria. E você, às 7 horas, toma um banho, come um pão e vai trabalhar. Agora, imagine que você chega do serviço às 18 horas e às 19 horas você volta para a sua rotina de estudo e às 20 horas você vai fazer a troca, perfeito? Eu quero que vocês entendam que nós temos aí 5 disciplinas que serão abordadas neste concurso, que é português, matemática, geografia, história e direito. Direito eu estou resumindo como direito, mas eu sei que é direito, garantias fundamentais, enfim. Eu quero chamar de direito para ficar fácil para a gente distribuir aqui no nosso quadro, perfeito? Então, imagina que a gente começa com a disciplina, a mãe de todas as disciplinas, que é o português. No segundo horário você troca por matemática e depois, às 19 horas, quando você chegar para o serviço, você quer estudar um pouquinho de direito, perfeito? Lembrando que nós temos que treinar por físico, tá? Os caveiras treinam por físico porque sabem que a prova escrita já está garantida. Então, se você é um caveira JC, filho, pode treinar por TAF, que você vai passar nessa prova. Então, vamos lá. Na terça-feira, você mantém o seu ritmo de estudo. Começa com matemática, depois, seis horas, você troca. É importante fazer a troca para português e depois direito. Pessoal, as outras matérias. Calma, filho, eu prefiro pegar três matérias por vez, estudando até bater todo o conteúdo do cronograma, do que ir estudando tudo misturado e fazer uma salada de fruta, perfeito? Vamos ficar bom nessas três aqui, porque essas três aqui são 40 questões da prova. O que são 15 de português, 10 de matemática e 15 de direito. Então, tem que estar fera, comecei por elas aí para a gente evoluir rápido, perfeito? E depois a gente treina por TAF. E aí, professor? Na quarta-feira, vamos começar por direito, para quebrar o gel um pouquinho, depois a gente estuda um pouquinho de português. Na hora de chegar do serviço, a gente estuda bendita matemática. E aí, vamos para o nosso treinamento físico, TAF. Senhores, percebam que eu estou colocando todos os dias, se a pessoa for mais sedentária é importante que treine todos os dias. Se for uma pessoa aí que já costuma fazer exercícios físicos, aí pode reduzir isso para três dias por semana e aumentar a carga de estudo se precisar. E percebam também que eu não coloco mais do que três horas de estudo diário. Por quê? Esse negócio de estudar aí oito, doze horas por dia, se a pessoa tiver problema estudando em conteúdo que tem que ficar dando muita volta, porque o editor de vocês confia em mim, porque eu tenho centenas de alunos aprovados, na Polícia do Espírito Santo, na Polícia Militar de Minas Gerais, na Polícia Militar de São Paulo, na Polícia Militar. Então, os meus alunos que eu tenho, a gente sempre bate essa casa de três horas diária, estudando com qualidade, não é a quantidade, é a qualidade, perfeito? Então, vem comigo aqui. Na quinta-feira, a gente começa aí, vamos colocar aí, começando com português, depois a gente cai para o direito aqui, e deixa a matemática novamente ir para a volta aí, e depois nós vamos fazer o nosso TAF. Na sexta-feira aí, a gente pode começar com matemática, depois a gente vai para português, e depois a gente vai para a direita, e depois a gente faz o nosso TAF aí. No sabadão, mantém a rotina, tá, senhoras? No sabadão, você vai, começa aí, vamos colocar com português, depois a gente vai para matemática, finaliza com direito aí. E aí, professor, e aí treino físico também, não para não, perfeito? Cria o seu horário, vê se você sai medido do serviço, se é você que tem que saber do seu horário, perfeito? Eu estou imaginando que a sua rotina se seguiu finalmente até o sábado. Se você quiser, não, professor, sábado eu saio no meio dia, eu quero puxar para mais cedo esse horário aqui, posso? Claro que pode, filho. Porque à noite eu quero sair com a namorada, sem problema nenhum. Quem segue fielmente o compromisso que ele faz pessoal, quem é determinado, quem é caveira, consegue aproveitar a vida sem ter que parar a vida para estudar. Mas tem que ser determinado, porque a maioria das pessoas começam e abandonam. Se você começar e for até o final, vai dar tempo de você fazer tudo o que você gosta. Geralmente é os domingos, tá, senhoras? E a gente vai colocar para vocês, tá? Eu gosto muito de fazer simulados, tá? É claro que na primeira semana, talvez ainda você não tenha uma base muito boa, que a gente está iniciando, mas geralmente eu deixo o domingo para o simulado, e eu faço um simulado também de TAF, com todos os exercícios, tá? E quem não faz natação aí, entra na natação que dá tempo. 50 metros, em 60 segundos e de volta dá tranquilo para bater, vai por mim, porque eu nado, eu mergulho, eu sei o que eu estou falando, 60 segundos dá e sobra, vai por mim, perfeito? Então vamos lá. Então essa foi a primeira semana. Eu coloquei aqui as duas primeiras semanas, só para mostrar para vocês. Na segunda semana vamos manter a nossa rotina, imagina que a rotina é essa, as cinco horas, seis horas, as dezenove horas, e depois as vinte horas, perfeito? E aí a gente começa aí com o velho e bom português. Eu estou quase fechando português, show de bola. Matemática, a gente já fechou, então vou começar na geografia aqui, perfeito? E depois a gente vai cair aqui para, vamos colocar que a gente caia para direito. Eu sou mais direito, não acabou ainda não? Com certeza, senhores, o assunto não é tão extenso. Vai dar para ter acabado, ou não, se der dor nas duas primeiras semanas, bateu todo o conteúdo filé, tá ok? Mas é muito importante que a gente dê uma devida importância a essa matéria, porque é um assunto novo, a gente não vê isso no ensino médio. E são 15 questões da prova, então a gente tem que estar muito fera, eu falo que a gente tem que saber rezar as leis para poder na prova não perder nada, perfeito? E vamos aí para o nosso TAF. Segundo dia a gente pode cair aqui com a geografia de início. Pô, estou gostando da geografia, depois a gente cai para o Portuga aqui, e depois a gente vem para o direito aqui novamente, e depois para o TAF. Então, digamos aí que nós encerramos a parte do direito, mas eu quero revisar a matemática, já começa o ciclo de revisão de matemática, quero partir aqui para a parte de geografia, a gente iniciou a geografia, e aí a gente iniciou a disciplina de história, olha que legal, e aí nós vamos para o TAF. Senhores, nós vamos bater as videoaulas gravadas, todos os assuntos, e nós vamos fazer ciclo de revisões ao longo do nosso estudo, tranquilo, vai dar tempo em oito semanas de assistir todo o curso, e ainda revisar. Pode confiar no nosso trabalho, ok? Na quinta-feira nós iremos fazer aqui, a parte de, vamos colocar, a gente inicia aqui com história, ou gostei muito de história, bem legal a história, perfeito. Depois eu vou para a matemática, eu iniciei o ciclo de revisão de matemática, estou fazendo os exercícios, estou detonando eles, e depois eu vou para a parte de, vamos colocar aqui de geografia, finalizando a geografia aí, né professor? Depois nós vamos para o TAF, perfeito? Bom, mas como eu não posso abandonar o velho bom português, vou começar o ciclo de português de novo, eu sou português, vou continuar seguindo aqui história, e vou pegar aqui a parte do, deixa eu colocar aqui geografia, pronto. Matamos aqui geografia, e depois vamos para o TAF, perfeito? Depois nós vamos para o quê? Nós vamos para matemática, novamente, vamos cair para português, geografia encerrou por completo, e agora nós vamos continuar na história, e depois o TAF. Domingão a gente deixa com simulado, sábado eu posso puxar o horário, para mais cedo, para conseguir a noite dar uma volta com a namorada, e o nosso TAF. Pessoal, eu fiz o simulado de manhã, TAF eu faço domingo de tardezinha, eu posso ir na igreja, eu posso, sei lá, tomar uma cervejinha com os amigos meus filhos, quem se organiza, consegue aproveitar de tudo um pouco, o que não pode, você ir para um boteco, passar o domingo inteiro, encher a cara, não conseguir estudar, não conseguir fazer nada, porque não pode você pensar, passar igual um carrapato, final de semana, todinho agarrado com a namorada, e não estudar. Isso daí, você não vai conseguir aproveitar nenhum, nem outro, ok? Então, senhores, quem é determinado, quem é caveira, quem sabe se organizar, não para a vida, entendeu? Muito pelo contrário, coloca a disciplina na vida, e vai conseguir chegar muito longe, perfeito? Então, senhores, é muito importante que vocês sigam, e assim você vai traçar as próximas seis semanas, em oito semanas nós vamos bater todo o conteúdo programado, tá? E nas duas semanas finais nós vamos conseguir fazer uma revisão caveira, caveira de véspera aí, para poder tentar fazer muitas questões aí, para conseguir colocar vocês na polícia, e nós vamos conseguir, porque a missão dada aqui é a missão cumprida, nós somos o curso mais caveira para a polícia do Brasil, nós treinamos você na parte da aula do exame intelectual, teste físico, a gente dá toda a orientação e acompanhamento para os nossos alunos, perfeito? Agora imagine você, no dia em que o seu nome sair na lista dos aprovados, você sendo parabenizado pelos seus pais, namorado, namorada, amigos, por ter cumprido a sua primeira missão, passar na prova. Meus queridos, esse dia é maravilhoso, por isso que vale a pena a gente se esforçar, se dedicar, por isso que vale a pena a gente ser caveira, e se organizar. Bons estudos, o CFHP, que é o curso de formação e habilitação de praças, te espera, caveira, 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 um forte abraço do professor Juliano César.